Salve galera, salve galera, mostrando aqui pra vocês um pouco dessas duas corridas que eu acabei de fazer aqui ó, na Uber né gente Duas corridas muito bacanas gente, que a Uber me surpreendeu porque ela teve aqui um desconto muito pequeno Nessas duas corridas, ela me pagou aqui quase 100% da corrida, tá aqui carregando aqui pra mostrar pra vocês Né, a internet que tá um pouquinho ruim Mas as duas corridas galera, muito bacana, entendeu? Onde até me surpreendeu que o desconto foi mínimo nessas duas corridas Fiz essa daqui galera ó, de 36.75 né ó Pra rodar 9km, 33 minutos de viagem, uma corrida muito boa, pagou aqui mais de 3 reais o quilômetro rodado Essa aqui também ó, essa aqui ela já pegou bastante o valor né ó Ganhei 18, ela cobrou aqui 30 reais mais quase 12 reais aqui de taxa né Mas em compensação, nessas duas corridas aqui galera, ela me pagou um valor ó Quase 100% da corrida como eu vou mostrar pra vocês agora Olha aqui galera ó, ganhei ó, 36.75, rodei 9km, 33 reais Mas olha quanto foi que o passageiro pagou gente, quando eu vou aqui ó, mais informações ó Passageiro pagou só 24.94, a UB teve aqui um prejuízo né ó, de menos 11.81 Basicamente foi aquela taxa que ela me cobrou da corrida anterior Quando eu vou aqui também na outra corrida, que foi também uma corrida muito boa Carregando aqui pra mostrar pra vocês ó Ela me pagou aqui galera ó, 6.4km, 17 minutos de viagem, 24.37 galera E o passageiro aqui ó, me pagou sabe quanto? Me pagou sabe quanto nessa corrida aqui ó, mais informações ó O passageiro me pagou 24.91 Entendeu ó, praticamente a UB aqui ó, não teve ganho nessa corrida Né, 24.91 o passageiro pagou e eu ganhei 24.37 Duas coisas que eu fiz com a Uber, pagando muito bem o km rodado Acima também do minuto né ó, 17 para 24 33 para 36, pagando mais de um real um minuto E também aqui ó, pagando aqui ó Aqui pagou quase 4 reais o km rodado E aqui me pagou quase 3 reais Aqui pagou 3 reais o km rodado Duas coisas muito bacanas que a gente acabou aqui de fazer na plataforma E você se pergunta, Romário como é que você faz pra pegar essas corridas Como é que você faz pra pegar esse tipo de corrida Galera, você tem estratégia Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos Você não deve galera, você que é motorista aplicativo Não deve aceitar todo e qualquer tipo de corrida que a plataforma vai te mandar Porque se você escolher bem as suas viagens Aparece essas corridas aqui pagando muito bem Com o valor do minuto muito bacana Pra você rodar pouco tempo E ganhar ali também um valor muito legal por km rodado Então galera, o segredo pra você motorista aplicativo Escolha bem as corridas que a plataforma vai te enviar Se você aceitar tudo que a plataforma vai te enviar No final do dia você não vai ter tanto ganho Não vai ter bons ganhos Como você escolhendo as suas viagens Gostou desse vídeo? Deixa aqui o seu comentário Se inscreve E deixa aqui o seu comentário Qual a estratégia que você usa pra obter ganhos nas plataformas digitais